Como é simples? Ó, joga na garagem, Doniano. Porta a garagem. Tava ventando o paredão. Paredão entrou. Ele tá atrás, mas ele fala. Janela acendeu o paredão e porta a garagem. Janela acendeu o paredão e porta a garagem. Porta a garagem. Janela acendeu o paredão e porta a garagem. Boa, Jonas. Pô, galhão. Isso. Isso aqui é brabo, hein? Nossa. Quarta principal. Mosquitando o freezer. É freezer principal aqui. Posso ter um bug. Posso? É, tem mais um. Vai dois para dois. E aí? E aí? Caralho. Joguinho na rua, meu jogo. Ué? Joguinho na rua, meu jogo. Boa. Meu Deus. Quem lançou o boost. Ai, todos? Tornou. Há o 참. Procamos. Joguinho na rua. Tornou! Nof tô ja, vem ali! Upwork. Mais um. Tornou para trás de resoluos村. Joguinho na rua Yupchow chi. Tavor ou virou이어 лurão ali. Fá me esses som? Tornou pra trás deيتDE? aqui dentro do... não sei daquilo tem um coca é um multi tem que ser o banheiro, cuidado mas não é deve ter caminhada na volta Eu estou fazendo a sua! Isso aqui É madeira, madeira é foca Deixa eu disparar Pois é Eu queria falar isso Soltaram no peito do Nascão bom Ruim Go Man, Go Man, onde foi Go Man? Ah, velho Voltei comigo Matei os três aqui Nossa Toma esse um tapa Que isso, mano Ele viu meu laser Entrou, Jonas Entra a Trencheira Não, ele cagou, prefiro em você Puta, dentro do bombe já no pingue Dentro do bombe já no pingue Dentro do bombe já no pinguei Vem aí Matou Mais um Trencheira E o outro eu acho que é sub Coloquei a mira boa Eu acho que é um sub marino, tá? E o outro, Trencheira Ai Ai, detei no Tá morto Tá morto Liga a mãe pra nós Liga a mãe pra nós Não é sós O que é o ativador 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 O obrigado Staura Doce A futebol Joga Deve R$ Com A Não 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 A A O Com Op Eu Deve ... E aí 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 Que isso a mano Ai, velho, eu odeio esse pixel no lobo, mano, caralho, morri de costas. Parece que não. Que é o do ultimo? É o Deimos, mas tá na cozinha. Tá, eu vou procurar o sacão aqui. Aí, ó, aí, ó. A birudinha pra eu perder essa arma. Guarda, aí digo, coisa digo. Mais um comigo. Mais um comigo, mais um comigo. Vamo estourar, vamo comer B aqui, caverna? A caverna? Vamo. Compre, 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 compre. Meu Deus. Não, porra, vamo comer. Vem, foda, viu? Isso, velho. Pode botar. Vem pra lá. Vem pra lá. Vem pra lá. Merda. Eu fui avisar o cara fugindo da Bungie Warden. Ah, ah, ah. Agora, bomba aqui. Caraca. O que um Pulse ta fazendo? O Jonathan ta entrando no arame aqui em baixo Taca a C4 por cima Taca a C4 aqui ó Pula, pula, pula Pula o que? Tem um fora do aquário aqui Tem um trincheira É um trincheira Esse aqui ta trincheira Ele ta Vai entrar trincheira Entrou trincheira ta dando bom Na salinha lá do Na milita É dando bom Já não conseguiu dar bom Ah Deus Estoura sua cobertura 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 ắf Estoura sua cobertura Estoura sua cobertura Pilar Piano, 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 piano É chão de vida, é chão de vida É chão de vida Tá animal, acho animal ao quadrado Tem carro subindo na porta do piano Mezanino Porta mezanino Estrei fana, entrou piano, na porta do piano corredor Nossa entrou piano Mano Tô na verde O que tá acontecendo véi? É muita free kill pra mim Correu, correu É um agente inimigo vivo Vai pro Javel Recebeu no canal Porra Abriu o peredão? Não Mano, mateu 5 de um jeito bizarro Azul Azul Na porta azul Abrindo você Boa A gente pede sua bar rosa também Tá vim baixo Tá bem ameada Tá bem ameada Ah O bombe é lá né O bombe é lá né Agora que eu podia pensar O bombe aí O que é isso? O que é isso? Quebrei O que é isso? 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 O que é isso?